Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. O projeto que debatemos hoje, a par de alterações à Lei Eleitoral, à Lei da Chave Móvel Digital, pretende adequar a lei que cria o cartão do cidadão e rege a sua emissão e utilização às exigências introduzidas pelo Regulamento Europeu. Uma primeira palavra vai por isso para todos os grupos parlamentares que, apesar da situação política que o país vive, permitiram a sua discussão e o seu agendamento. Nesta proposta, neste projeto, tratamos os seguintes principais aspectos. Prevê-se que o cartão do cidadão possa dispor de um circuito integrado, o chamado contactless já em muitos outros cartões, adequa-se o tratamento de dados pessoais e obsta-se à recolha de impressões digitais de crianças com idade inferior a 6 anos. Clarifica-se que os pedidos relativos ao cartão do cidadão possam ser submetidos e tramitados à distância e ampliam-se as possibilidades de atuação e ativação à distância. Alargamos também a utilização da chave móvel digital e faz-se equivaler o valor jurídico dos documentos disponibilizados em formato digital aos documentos em suporte físico. Mas, mais importante, a alteração desta Lei relaciona-se com a concretização do desígnio previsto em 2021 por uma alteração legislativa de iniciativa do PAN, que é a lei que regula o cartão do cidadão, permitindo uma alternativa para a morada daquelas que são as pessoas sem endereço de postal físico, como as pessoas sem abrigo. E, por isso, o sentido digital importa dizer que encontra substância para nós, Partido Socialista, se tiver as pessoas no centro e permitir melhorar a sua vida. Foi com esta visão que conseguimos trazer resultados concretos à vida do nosso povo. Deixou de ser necessário comparecer num serviço de atendimento presencial para ativar a chave móvel digital. As pessoas passaram a ser avisadas por SMS que podem renovar a sua carta de condição, mas mais conseguimos até renová-la por via também do nosso telemóvel. Passou a ser possível, mas mais importante, passou a ser possível obter o desconto associado ao complemento solidário para pessoas idosas imediatamente no ato de compra dos medicamentos. E, em poucos meses, já são mais de 120 mil pessoas que usufruem desta medida de simplificação. E eu pergunto se não é isto de reforma, se então o que é que é? Talvez por ajudar a vida das pessoas leva a que sejam sempre ignoradas por tantas forças políticas. Mas se entendemos o importante de simplificar a vida das pessoas, simplificamos também a vida das empresas. Simplificar é uma via para criar um melhor ambiente de negócios para as nossas empresas, reduzindo burocracia e custos de contexto. Foi isso que também fizemos na reforma dos licenciamentos, poupando custos de contexto às empresas. Nesta visão do digital temos bem presente que os problemas transversais da administração pública se organizam em três principais. A morosidade, a falta de articulação entre serviços públicos e a má comunicação com o cidadão. E uma administração organizada em torno do cidadão é uma administração que não faz pedidos de documentação ao cidadão, que consegue obter através da informação que já dispõe. E é por isso que dedicámos tanta importância à palavra interoperabilidade. E se tornou possível, diga-se também neste debate, no PRR, dedicar para a transformação digital da administração pública mais de 578 milhões de euros para investimentos nesta área. Senhoras e senhores deputados, a força de um Partido Popular reside na capacidade que tem de casar as suas preocupações com os anseios das pessoas e do nosso povo. O país sabe que este designio da transformação da administração pública e o seu relacionamento com o cidadão não é preocupação transitória ou preocupação acidental de qualquer governo ou o grupo parlamentar do Partido Socialista. É algo que está no nosso ADN, faz parte de nós e da nossa história. Não é por acaso que desde 1999 as principais medidas de modernização administrativa neste país foram erguidas pelos socialistas, neste caso por António Guterres. E assim continuaram a fazer o seu caminho até aos dias de hoje. E os portugueses também sabem que a direita só foi apenas capaz de uma vez na nossa história, e em 2014 de produzir medidas para um eixo tão importante para a vida das pessoas. A direita ficará neste tema como tantos outros que temos discutido nesta casa para a vida das pessoas. Desde as pensões aos serviços públicos. Será hoje feroz na crítica, amanhã com ouvidos de mercador se for chamado a construir políticas públicas. Os portugueses sabem qual é a visão que podem contar com o Partido Socialista. O Estado tem de ser capaz de facilitar e assegurar que as pessoas e as empresas não necessitam duplicar ou triplicar o número de interações com os serviços públicos para que estas possam fazer o que sabem e ambicionam fazer. Este é e continuará sempre a ser um desígnio do Partido Socialista e que os portugueses podem contar com o PS. Que a todo momento e sempre que for chamado a governar saberá projetá-la para o futuro. Uma última nota para as outras iniciativas que discutimos é debate, a do PCP que não acompanharemos porque entendemos que não é possível ainda abdicar desse custo para a emissão do cartão de cidadão e o Chega que ao habitual seu estilo foi atrás de fogacho porque sabe que os cadernos eleitorais são atualizados permanentemente e essa discrepância se explica que pelo facto de que as pessoas quando fazem o cartão de cidadão optarem por se recenciar num local onde muitas vezes já não residem. Sabemos que têm este conhecimento mas mais uma vez fogacho e não resolução de nenhum problema que seja importante para a vida do país. Muito obrigado. .